Gente, vocês já imaginaram que na vida da gente existem gaiolas mentais? Sim, tem muita gente que vive dentro de uma gaiola mental. O que é uma gaiola mental? Gaiola mental é assim. Vamos imaginar uma pessoa que ela diz Ah, eu quero muito tirar férias, eu quero desaparecer, que ninguém mais fale comigo, eu não quero mais atender telefone, eu não quero mais falar com ninguém, ela fala isso da boca pra fora. Só que ela não percebe que o universo não escuta o que você fala. O universo escuta o que você pensa. Preste atenção no que eu vou explicar pra vocês aqui. Eu sou o William Sanches, terapeuta, transpessoal, que trabalha a questão da mente, corpo, energia. E nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre vibração. Tudo aquilo que nós pensamos, nós vibramos. Então a lei de tudo, muitas pessoas falam sobre a lei da atração, e por isso nesse canal eu falo sobre a lei da atração sem segredos. Então quando as pessoas falam assim, sobre vibração, sobre a lei da atração, frequência vibracional, muitas vezes você escuta flashes de tudo isso, mas fica pensando assim, mas o que é cada coisa, né? Todas as vezes que você fala sobre lei da atração, você tem que entender que a lei da atração é uma lei secundária. A lei primária de todas as coisas é a vibração. E como que nós ativamos a nossa vibração? Quando nós pensamos. Então quando alguém diz assim, eu quero tirar férias, eu quero desaparecer, ela só está falando, mas ela não está vibrando corretamente naquilo que ela quer. A vibração dela é de estresse, de raiva do trabalho, ou de depressão. E o que ela não percebe é que quando ela vibra nessa frequência, mais disso vem pra ela. Peraí, William, se eu estou pedindo férias, se eu estou estressada, se eu estou cansada de tudo, vem mais depressão pra mim ainda? Vem mais cansaço? É exatamente isso que eu estou dizendo pra você. Vem mais disso pra você. Por isso que o universo, ele dá pra nós mais do mesmo. A gente acaba recebendo mais do mesmo. Por quê? Porque se eu estou... Presta atenção, porque é simples, mas precisa estar... Presta atenção o que é com você. Presta atenção. É simples, mas você precisa estar atento, atenta, pra fazer o download. Não é mais ficha que cai. Agora, download que nós fazemos. Então você vai fazer um download a partir de agora. Muita atenção. Se eu falo que quero férias, a boca fala uma coisa, mas por dentro eu vibro na depressão, na escassez, na raiva, na angústia, no cansaço, mais disso vem pra você. Mais disso está entrando na tua vida. A vida só tem uma linguagem de falar com a gente, que é a vibracional. É a linguagem vibracional. Então quando nós vibramos, quando nós trazemos a nossa vibração, quando nós vibramos nessa energia, o universo faz assim, opa, ele está estressado, cansado, sem dinheiro, na escassez, na dor, ele está vibrando nisso, vibrando nisso. E como um imã, um imã mesmo, gente, você se transforma em mais situações assim. Vou dar um outro exemplo. Espera aí. Antes de dar o próximo exemplo, eu quero que você faça assim. Eu vou dar um exemplo que vai cair assim, como uma luva pra você, e vai servir aquilo que você está fazendo. Mas antes de eu dar o próximo exemplo, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Anota na agenda os três dias que vão mudar a sua vida daqui pra frente. 12, 13 e 14 de agosto. Eu vou fazer um treinamento express chamado Os Segredos da Mente Próspera. Superando barreiras emocionais e alcançando prosperidade duradoura cinco vezes mais rápido. Faz a sua inscrição, entra nos grupos VIP do WhatsApp, e assim lá a minha equipe vai te mandar o link dessa aula. Esse treinamento será gratuito e online. Então você vai poder participar de qualquer parte do mundo. Porém, são três dias. E esses três dias vão mudar a sua vida. Você está vendo aqui embaixo? Isso aqui é o mar. Está vendo? Dá pra ver umas ondas ali batendo, batendo lá na praia. Isso. Vamos ver se dá pra ver. Aqui dá pra ver agora aqui na pontinha, branquinha aqui, ó. Isso aqui são as ondas quebrando. Essa casa onde eu estou agora é uma casa toda de vidro virada pro mar. Porque eu sonhei durante muitos anos em ter a minha casa assim, de frente pro mar. E eu tô gravando agora pra você, mostrando pra você que é possível você ter essa realidade. Muitas pessoas que já me acompanham há muito tempo sabem que eu vim de uma família muito pobre. A gente trabalhava na feira com o meu pai. A gente vendia peixe na feira no interior de São Paulo. E eu co-criei uma realidade próspera, abençoada pra mim, estudando durante mais de 15 anos as questões da mente. Como terapeuta, que eu já sou terapeuta, mas procurando cavar mais camadas pra poder entender porque que algumas pessoas continuavam na pobreza e na escassez e outras conseguiam co-criar uma realidade mais próspera pra elas e pra família que elas amam. E aí, eu escrevi 17 livros, entre eles o best-seller chamado Desperta Sua Vitória, que é o livro mais vendido do Brasil em junho de 2020, que eu recebi, inclusive, tá aqui na minha mesa, ó, um troféu, tá aqui, ó, revista Veja, Publish News, editora Luz da Serra. Eu recebi o troféu como o livro mais vendido do Brasil no mês de junho de 2020. É meu décimo sétimo livro. O que eu quero dizer com você que tudo isso é que é possível criar uma realidade nova. Só que existe uma maneira de pensar que é a única forma de você ter essa realidade. Se você não trabalhar essa maneira nova de pensar, se você não trabalhar essa maneira nova de você vibrar, você vai continuar na escassez, você vai continuar na pobreza, mesmo, mesmo tendo talento, inteligência, fé, acreditando que você pode, você vai continuar na mesma jeito. Porque nós estamos falando de física. E física quântica fez com que a gente esclarecesse muito mais que nós somos moléculas, átomos, e nós movimentamos em forma de energia. Nós somos uma massa de energia vibrando numa frequência, numa velocidade muito acelerada. E quando eu penso, vibro, sinto, mexo com a minha vibração, eu crio uma frequência. Assim como a frequência do rádio. Se eu quero ouvir rock em roll, eu vou ligar lá. Se eu quero ouvir música sertaneja, música louvores evangélicos, eu vou ligar na sintonia que eu quero. Se eu quiser só ouvir notícia, eu tenho emissoras que vão só me dar notícia. Só que eu tenho que me conectar na sintonia. E essa sintonia nada mais é que uma frequência. Então tem um número certo que você coloca na frequência lá do rádio e vai pegar a emissora que você deseja. Então vamos imaginar que uma pessoa fique o tempo todo numa frequência de pobreza. É só isso que ela vai ter na vida dela. Se ela entrar numa frequência de riqueza, de prosperidade, de abundância, ela vai trazer isso pra vida dela. É como um imã que ela acaba traindo. Então, o que você vai fazer? Eu vou te explicar. Até engasguei pra falar pra você que eu vou explicar. Gente, eu sou humano. Ainda. Lembra do Boris Casoy que espirrou? Ele falou isso, eu sou humano. Inclusive, ele é meu vizinho aqui. Homenagem pra ele. Um excelente profissional. O que eu quero dizer pra você é que existe uma maneira de você sair da dor. De você sair da escassez. De você sair daquilo que te incomoda. De você sair daquilo que você não aguenta mais. Existe uma maneira de sair disso. E eu vou te ajudar. Através de um treinamento que aqui na descrição desse vídeo ou em qualquer parte dessa tela você vai clicar e vai fazer uma inscrição gratuita. E eu vou dar esse treinamento online que agora você já sabe o que fazer e já tá acostumado a fazer treinamentos online. E isso eu já faço há tantos anos. E você fala Ah, isso não é coisa pra mim. Ah, isso não é pra mim. Não é pra... Tudo é pra você. Tudo é pra todo mundo. Desde que a pessoa queira. Desde que a pessoa estenja com vontade. Nos dias 12, 13 e 14 de agosto eu vou realizar um treinamento express. Eu chamei de treinamento express porque ele é rápido. Serão três dias. Segunda, terça e quarta. Faça a sua inscrição porque esse treinamento de três dias comigo sobre os segredos da mente próspera vai mudar a sua vida. Vai aqui embaixo, clica e se inscreve. Faz o seguinte também. Você que gosta de lei da atração eu tô sempre explicando a lei da atração sem segredos. Hoje mesmo eu falei sobre frequência vibracional. Hoje mesmo eu falei pra você da importância de pensar bem diferente daquilo que você tá fazendo bem diferente daquilo que você tá agindo. Vamos imaginar que você tem o tempo todo situações... Tem pessoas que vêm aqui na minha casa e tem medo de inseto. Eu tô dentro da Mata Atlântica. Tô em Ubatuba. Então, a luz tá acesa. Se tá calor vai entrar inseto mesmo que eu tenha proteções e tal. E tem gente que tem muito medo. E é impressionante. Quanto mais medo a pessoa tem mais o inseto vai nela. Já aconteceu de você ter medo de barata ou barata vai em você? Já aconteceu de você ter muito medo de ser assaltado? Você já foi assaltado há 3, 4, 5 vezes? E quem não tem medo nunca nem foi assaltado? Nem sabe como é ser assaltado? Que bom, né? O que eu tô querendo dizer pra você é que é tudo frequência vibracional que você vai alterando. O universo só te dá mais do mesmo. Porém, a sua mente eu sou um terapeuta eu posso falar isso pra você. Ela está programada e nós temos aí dentro um paradigma. Paradigma é um modelo de conduta. E o que que é o miolo do paradigma? São as crenças limitantes. São as crenças. Aquilo que a gente acredita com muita força. Isso eu vou tratar dentro do treinamento que tá aqui embaixo. O link pra você poder participar. E vai ser uma aula mesmo longa que não dá pra eu fazer agora aqui no YouTube. Que eu preciso de slides eu preciso estar preparado pra dar essa aula pra você. você também precisa estar com o seu caderno na mão já ser uma pessoa preparada empenhada em se transformar não só interessada uma pessoa interessada que fala ah, eu quero mudar mas aí na verdade não faz nada pra fazer aquela transformação que realmente precisa ser feita, tá? Então a gente precisa ter uma transformação que realmente precisa ser feita. E esse é um canal onde eu dou a cara! Tem muito canal por aí que não aparece ninguém. Você nem sabe quem é que tá falando. Você sabe exatamente quem é que tá falando. É o William Sanches terapeuta transpessoal autor de 17 livros pesquisador sobre lei da atração e sobre a mente humana e a partir de agora você não é uma pessoa mais sozinha eu tô com você e nós vamos estar juntos a partir de agora. Se inscreve aí e eu vou te ajudar.